A roxadeira do Brasil, vai! Vem todo arrumado, cheio de má intenção Estilo magnata, cair na pegação Tá tudo num esquema pra não deixar nenhum rastro O alvo é certeiro, só stop do pedaço E depois da balada rola aquela filezinha E só selecionada pra curtir minha festinha É quando ela começa a perder o meu celular Querer me ver de novo, aí eu paro de dançar Fijo que vou no banheiro, espera aí que eu já volto, viu? Tomei chá de sumiço e eu sumo do mapa Eu sou estilo gaspazinho Sou mesmo um vagabundo Depois que pega o sumo Confesso não se ilude Eu sou estilo gaspazinho Sou mesmo um vagabundo Depois que pega o sumo Confesso não se ilude Eu sou estilo gaspazinho E pra cantar comigo, meu parceiro sacramento, que ilusão E todo arrumado, cheio de má intenção Estilo magnato, cair na pegação Tá tudo num esquema pra não deixar nenhum rastro O alvo é certeiro, só as top do pedaço E depois da balada rola aquela filhazinha Só selecionada pra curtir minha festinha E quando ela começa, pede o meu celular Aí me vê de novo, aí eu paro de dançar Fijo que vou no banheiro, eu vou Tô um chá de sumiço e eu sumo do mapa Eu sou estilo gaspazinho Sou mesmo vagabundo, depois que eu pego eu sumo Confesso, eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho Sou mesmo vagabundo, depois que eu pego eu sumo Confesso, eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho Eu pego e sumo Gaspazinho Sou mesmo vagabundo, depois que eu pego eu sumo Confesso, eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho Eu sou estilo gaspazinho, rapaz É muita testa olhosa Se achando mente brilhante Tamo junto, Lorde gaspazinho Tamo junto, Sacramento Kit Ilusão Ilusão Obrigado.